Música No Vale do Jequitinhonha, lá em Minas Gerais, a apicultura se tornou uma alternativa rentável para um produtor da região. Confira os detalhes. José Luiz se dedicava à produção de legumes e verduras no sítio cabeceira da Conceição, em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha. Mas, após a visita de um amigo, decidiu agregar uma outra atividade. Veio um rapaz, colega meu, e viu essas áreas aqui, e falou assim, que era uma área muito boa para a apicultura, e me perguntou se eu não interessava, eu falei que interessava sim. Aí ele veio cá me ensinar e me trouxe, me deu uma caixa de abelha. Aí foi onde eu comecei. Além das duas caixas que ganhou de presente, ele investiu em mais quatro, mesmo com a condição financeira apertada. E o processo era bem rudimentar. Comprei uma loninha do tipo de estufa, finquei com quatro pauzinhos, armei na beira do terreiro, e aí eu buscava essas colmeiras na cabeça, no carrinho de mão, e colocava lá de baixo, e aí minha esposa ia se interfugando. A falta de condição financeira e o pouco conhecimento sobre a apicultura fizeram com que o começo da jornada fosse bem complicado. Eu só sei que foi muito sofrido, foi muita dificuldade em tudo. Falta de aprendizagem, as coisas só melhorou quando a Imaterra entrou, me achou e entrou para me ajudar. Eu lembro que a primeira vez que eu estive aqui, eu cheguei aqui na casa do Zé Luiz, ele estava centrifugando mel no terreiro, debaixo de uma lona preta, e o menino dele, de dois anos, corre no meio das abelhas, que até me endoidou a cabeça, eu falei assim, Zé Luiz, Zé Luiz, você não pode não, a abelha vai matar esse menino seu. Vamos dar um jeito de mudar esse trem, vamos procurar o banco, vamos fazer um financiamento, vamos fazer uma casa de mel, para você começar a melhorar a sua atividade e tal. Aí ele me procurou lá na Imaterra, a gente montou um projeto para o Banco do Nordeste, foi até eu lembro, aí ele com esse recurso, demorou um pouquinho a sair o recurso, mas com esse recurso ele construiu uma casa de mel pequena, ele começou, e daí para frente ele arrancou, para chegar nessa potência que está aí hoje. A família ainda se dedica à produção de legumes, verduras e banana, mas é da produção de mel que vem a maior parte da renda, que é comercializado em vários municípios e também para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Depois que ele conseguiu o selo do IMA, o registro do IMA, ele conseguiu também o SISB. Pelo registro do IMA, ele consegue, a comercialização pode ser feita dentro do território de Minas Gerais. E com o SISB, ampliou a comercialização, que pode comercializar dentro do território nacional. E para dar conta da produção, o apicultor tem a ajuda da esposa. Todas as etapas de processamento do mel é realizado por eles, desde a chegada do mel aqui na agroindústria, porque ele faz o trabalho de ir nos apiários, nos apicultores, ele busca o mel, transporta as melgueiras até a casa de mel. Ele, a esposa e os filhos, eles fazem o beneficiamento, envase e a comercialização. Graças à certificação e à estrutura da agroindústria, o apicultor pode ainda contribuir com a Associação de Apicultores do município de Capelinha, a PIAQ. Através da Associação, a gente conseguiu bastante benefício. Inclusive, o Zé Luiz ajuda muito nesse trabalho aí, beneficiando o mel, para a Associação, para os programas sociais, para as escolas, PIA, PNAE. Então, esse trabalho dele, esse apoio que ele dá para os apicultores é muito importante para o desenvolvimento da cadeia apícola no município e gera renda para as famílias dos apicultores, que apoiam na comercialização. 25 anos depois, o dono do apiário Flor do Vale contabiliza cerca de 300 colmeias. Segundo ele, todo esforço valeu a pena, incentiva os jovens a seguirem este caminho. Hoje, com os programas sociais que tem, com a ajuda de cair na terra da curso, da capacitação, o que acontece? O jovem hoje, ele pode estudar, vir para a roça, plantar banana, plantar inhame, plantar mandioca, desenvolver apicultura, que ele vai ter uma boa renda, uma boa sustentabilidade, que não vai gastar deixar suas roças e trabalhar lá na cidade. Às vezes, vai faturar bem menos do que ele consegue ganhar na roça, trabalhando para ele mesmo e produzindo um alimento de qualidade e indo para a cidade vender e fazendo parte da juventude.